Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Schell e Ronaldo Coutinho. Se inscrevam, aqui tem os diversos vídeos, a última atualização do El Ninho e os outros vídeos. Hoje vai ter 15 dias, amanhã vai ter o Estendido e também os Estados Unidos e aqui o Brasil e Santa Catarina. E aqui os canais parceiros. O pessoal quer nos ajudar no canal, pode ser através do Valeu, entrando no YouTube, na Ronaldo Coutinho ou no Pix, no nome da Neite. Qualquer valor a gente agradece de bom tamanho. Aqui segue na nossa GPS Agrícola, uma importante ferramenta que pode ser comprada com desconto desde que avisem que vira propaganda no canal do Tempo. Segue na Catarinense, datação na América Latina, propaganda. Vocês já ouviram falar do segue na GPS Agrícola? Esse aqui, totalmente nacional, ele tem a maior tela do mercado. Esse aqui você não precisa pagar para atualizar. comprou, já é seu, tá? Você não precisa pagar para ficar atualizando. Então, segue nesse aqui, o único brasileiro assistência técnica aqui no Brasil. Antes aqui, vamos dar os abraços aqui para o pessoal. Bruno Dias, de Ouricuri. Abraço para o pessoal de Ouricuri, Pernambuco. Beatriz Francisca Fagundes. Somos de Realeza, Paraná. Então, abraço para o esposo Altamir Fagundes e a todos que estão lá também acompanhando o canal. E obrigado pela colaboração e também pelo acompanhamento. Quer dizer, esse menino vira menina, viu? E pode demorar um pouquinho ainda. Na imagem do radar, nós temos aqui, pegando aqui primeiro o radar de Cimepá, aqui tem áreas de chuva, aqui pode ter granizo, nesse canto aqui na salinha. Está começando aqui, chega a encostar em Santa Catarina. E também tem algumas chuvas provadas aqui, entre Campinas e São Paulo, interior norte de registro. Aqui no radar, nós temos aqui, já deu granizo aqui na região de Palmeiras das Missões, Panambi. Toda essa região aqui deu granizo de manhã, entre Santa Rosa e Palmeiras das Missões. Tem granizo aqui, esse núcleo aqui é de granizo ao sul de Erechim. Tem chuva aqui, está começando a formar nuvens de chuva aqui em Santa Catarina. Está começando a ativar, a frente fria está subindo e vai começando a ativar. Aqui nós tivemos granizo duas vezes hoje, de manhã cedo e perto do meio-dia. Indo lá para o norte, nós temos o quê? Alguma chuva aqui em São Paulo. Por enquanto, praticamente nada aqui para cima e nada cruzando naquela área lá. Então, a princípio está mais calmo. Pegando aqui na imagem do satélite, nós temos o quê? Aqui, fumaça vindo aqui das queimadas, trazendo nessa direção. Aqui, umidade entrando no litoral do Nordeste e um ar mais seco cobrindo a saída do Brasil, mas que está começando a ganhar umidade que a gente vai ver aqui, na previsão para amanhã, sexta-feira. Já começa a entrar aqui, começa a formar um pequeno canal de umidade que depois vai emendar e vai trazer chuva para essa região aqui nos próximos dias. Então, tu vê, nessa sexta-feira pode ter algumas pancadas isoladas aqui no sul do Pará, norte do Mato Grosso, oeste do Mato Grosso, algumas coisas isoladas no Tocantins, sul do Maranhão, norte do Pará. No Amazonas, como vem acontecendo, só nuvens e pancadas de chuva com menor chance na área de Manaus. Seco no Acre, boa parte Rondônia, boa parte do Goiás também seco, alguma coisinha isolada ao norte. No extremo oeste da Bahia, coisinha bem isolada. No litoral aqui do Nordeste, só nuvens e algumas pancadas isoladas entre o leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste do Pernambuco, Lagoas e Sergipe. E aqui, divisa a parte da selva baiana. Mas grande parte do Nordeste, tempo seco. Alguma chuvinha isolada, se tiver aqui numa parte norte de Maranhão, extremo norte do Piauí, alguma coisa aqui no litoral norte e oeste do Ceará, e praticamente só aí aqui, no sul do Maranhão, na região do início do Mato Grosso. A umidade está começando a vir nessa direção. Quando a gente chega aqui, olha a diferença no sábado. Espalha um pouco mais aqui no Amazonas, aparece algumas pancadas no Acre, espalha um pouco mais na metade leste de Rondônia, no centro-sudeste do Amazonas, no sudoeste e sul do Pará, e olha como espalha aqui pelo Mato Grosso. Então, a metade oeste do Mato Grosso, pancadas isoladas de chuva, começam a aparecer as primeiras pancadas aqui na parte leste do Mato Grosso, alguma coisa isolada em Goiás, pode até pegar Goiânia e Brasília, isolada aqui no Tocantins, no sul e oeste do Maranhão, extremo oeste aqui do Piauí, extremo oeste da Bahia, sul da Bahia, alguma coisinha em Minas, pouca coisa, mas grande parte do nordeste vai ter um sábado de tempo seco. Sol, nuvens, variação de nuvens, algumas pancadas isoladas aqui entre o litoral, do litoral leste aqui do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco e pedacinho aqui do Alagoas, grande parte do nordeste, tempo seco, alguma coisinha entrando de umidade na parte oeste da região nordeste e principalmente aqui no centro do país, norte, Mato Grosso também e esse pedaço de Minas. Aí quando a gente vem para cá, olha só como formou um canal, entre 27 e 30, 27 é domingo até quarta-feira, olha como aumenta a condição de chuva aqui na metade oeste do Amazonas, norte do Amazonas, sudoeste do Roraima, alguma coisinha em Boa Vista, aumenta a possibilidade de chuva aqui no Acre, aqui aumenta em Rondônia, centro-sul do Pará, pouca coisa no norte do Pará, pouquinha coisa no Amapá, praticamente nada, Macapá, Belém, Marajó, praticamente nada de chuva e olha como aparece aqui, entrando no nordeste, e sudeste, formando um pequeno canal de umidade nessa direção. Chove de Salvador até a divisa com o Espírito Santo e Minas, pancadas aqui, principalmente no sul da Bahia, aqui na região de Vitória da Conquista, Jânio Quadro, Licínio, também pode ter chuva, no extremo sudoeste da Bahia, o oeste da Bahia também pancadas isoladas de chuva, só a parte mais norte da Bahia que dificilmente chove. Alguma coisinha isolada na Sealba, principalmente próximo ao litoral, continua aqui no leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, leste de Pernambuco e Alagoas. Nessa região aqui, pode ter pancadas isoladas de chuva. Alguma coisinha aqui nas imediações próximo à Fortaleza, chuvas perdidas, se tiver, no Ceará. E aqui, na parte oeste, sudoeste do Piauí, centro-sul e oeste do Maranhão e o Tocantins, Goiás, Goiânia e Brasília, vai ter chuva nesse fim de semana e semana que vem. O Mato Grosso, grande parte do Mato Grosso, pancadas isoladas de chuva, um pouco menos aqui no sudoeste do estado, no sul, e no centro para o norte, centro para o leste, pancadas de chuva. Pode ser forte no canto, nada no outro. Não é chuva plantadeira, mas é chuva que vai ajudar a apagar fogo, melhorar a qualidade do ar, começar a umedecer o solo, diminuir a temperatura. Ontem chegou a 41,8 em Cuiabá, foi o recorde do mês de agosto. Então vai diminuir a temperatura, aqui também no Tocantins, diminui a temperatura. Fica menos quente, não é que vai ficar frio, vai ficar menos quente nessa região. A chuva engrossa aqui no centro-norte de Minas Gerais, principalmente na área central, noroeste de Minas, e mais isolada aqui no extremo norte de Minas. Mas está indicando chuva, principalmente entre Goiás, Minas, sul da Bahia e norte do Espírito Santo. E mais seco nessa área cinza aqui, que pega uma grande parte do nordeste, indo para o Pará, Amapá e parte aqui do Maranhão. No Mato Piba começa a ter as primeiras pancadas de chuva, e no centro-oeste da Bahia também. Quando a gente pega 10 dias, aqui é de 24 a 2, olha como a chuva continua aqui, aumenta um pouquinho a chuva aqui no Tocantins, aqui na região do Goiás. Isso aqui não é bem do dia 2, isso aqui é do dia 20, do dia 30 ao dia 2. Então, juntando as duas, vai ter um volume bem maior de chuva aqui na região do Mato Grosso, e aqui em Goiás, Minas, sul da Bahia, e continua com chuva aqui em toda essa parte do Mato Piba. Então, se for juntar essas duas chuvas aqui, que essa vez eu fiz separado, aqui, deixa eu só pegar aqui, do dia 27 a 30, e aqui do dia 30 até o dia 2, tu vê que vai chover bem em toda essa região aqui, até aqui em Minas Gerais também, chove mais nesse primeiro período, e no segundo período continua chovendo, e mantém a chuva aqui também no Mato Piba, nessa região. E aumenta a chuva aqui, no leste do Nordeste, pegando aqui a Sealba, e aqui o Nordeste da Bahia. Só o extremo norte da Bahia que chove pouco ou nada. E essa parte em cinza aqui que mantém a mesma tendência, diminuindo um pouquinho a área. Então, vamos ter de 24 até o dia 2 de setembro, nós vamos ter um período aguado nessa região aqui, que normalmente seria o quê? Seria isso aqui, seria esse branco aqui, é o que estaria dominando essa área numa situação normal. Então, tu vê que vai formar um canal de umidade, mantendo condição de chuva, trovada e períodos de melhora nessa área. Não é chuva para a agricultura, mas ajuda. Nas anomalias, o que é que acontece? Tanto aqui, de 24 a 2, quanto de 28 a 7, acima do normal. Fica abaixo do normal no norte, na região metade norte da Amazônia, diminui um pouquinho aqui. Aqui no Nordeste, boa parte fica dentro do normal. Tu vê que até aumenta um pouquinho a chuva aqui nessa parte leste, principalmente a Sealba, ficando mais próxima do normal, que significa que vai ter alguma chuva. E aqui nessa parte, mantém, tanto aqui quanto aqui, a anomalia significativa, principalmente nesses próximos 10 dias. Do dia 28 ao dia 7, é um pouquinho menos intensa a anomalia, mas bem significativa no Mato Grosso, Goiás, Minas e Sul da Bahia. Tu vê que é uma situação que normalmente não aconteceria nessa época do ano. Aqui na temperatura, continua com duas madrugadas muito abafadas. Tanto sexta quanto sábado, grande parte do país aqui, toda essa região aqui, que pega toda essa área, essa cor aqui é onde fica mais fresquinho. Então, nessa grande área aqui, a madrugada é quente, tanto na sexta quanto no sábado, mínimas entre 24 e 29 graus. De 23 a 28, em grande parte. Aqui, tanto na sexta quanto no sábado, fresquinho aqui em cima da Chapada. E aqui, no sertão de Pernambuco, Paraíba, pedacinho de Alagoas, e principalmente aqui em cima da Chapada da Bahia. Regiões altas, alguma coisinha entre Goiânia e Brasília, e algumas áreas de Minas, onde pode chegar aí perto de 14, 15, 16 graus. Aqui também, fica mais fresquinho no sábado, principalmente aqui na Sealba, no centrão do sertão do Pernambuco, algumas áreas da Paraíba, e toda essa parte centro-nordeste da Bahia também. Não é frio, é fresquinho, mínimas aí de 15, 19 graus. Grande parte do nordeste quente, de 22 a 27 graus, e grande parte do norte do Brasil, pega o Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazônia, Tocantins, Noroeste e Goiás, quente. Aqui, essa região aqui, mínimas de 24 a 28 graus. Realmente bastante desagradável. Em termos de máxima, diminui. Ontem foi muito quente nessa região e aqui na região de Cuiabá, hoje dá uma diminuída. Toda essa área com esse tom aqui de vermelho, toda essa região aqui, máximas variando de 34 a 38. Aqui pode ter pontuais de 40, aqui pode ter pontuais de 40 também, até passar um pouquinho. Mas grande parte dessa área do Brasil, de 34 a 38 graus. Aqui vai de 30 a 34 graus, também esquenta. Um pouquinho mais fresco no leste de Pernambuco. Claro que as cidades altas aqui do nordeste, sempre é mais fresquinho. Aqui ele não consegue pegar porque são micropontos, vamos dizer assim. Mas grande parte dessa área do país que está aparecendo, as máximas a grosso modo, de 34 a 38 graus na sexta. No sábado, calorão em todo o Piauí, Maranhão, aqui o Alto Sertão do Pernambuco, Ceará, oeste do Rio Grande do Norte, oeste da Paraíba, grande parte do interior da Bahia, Tocantins, noroeste de Goiás. Toda essa região aqui, com máximas variando de 35 a 40 graus. Vários pontos aqui do Piauí passam um pouquinho dos 40 graus. Norte da Bahia e essa parte oeste também, de 35 a 40 graus. Aqui diminui um pouco por causa da chuva. Aqui também, olha a diminuída que dá no Mato Grosso por causa da chuva. Nessa região aqui fica de 30, 34 graus. É quente, é, mas para quem pegou mais de 40, é um alívio. Fica ainda quente aqui nessa parte leste do Mato Grosso, ainda a chuva ainda não chegou, vai chegar ainda. E no Tocantins também, aos poucos, vai reduzir a temperatura. A sexta e sábado, domingo já dá uma diminuída. Então vai diminuindo aquela bolha de calor aqui em cima da gente por causa da entrada de umidade. E nos próximos dias está o quê? De 24 a 2 diminui aqui por causa da chuva, continua quente nas outras áreas. Aqui diminui por causa da chuva e entrada de ar frio. Vai entrar um ar frio ali do dia 28 para frente. E olha aqui, do dia 2 a 7 está querendo entrar uma friagem até forte nessa parte centro-oeste do Brasil. Pegando a Acre, sul do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso Sul e sudoeste Goiás. Aqui, por causa do ar frio que vai para o oceano, jogando umidade e temperaturas mais baixas. Então vai dar uma mudança de padrão ali do dia 26, 27 para frente. Vai dar uma mudança no padrão de temperatura em grande parte do país. Principalmente aqui no centro-sul. Mas a região central também vai ter um alívio nesse calorão. Então pessoal, acompanhem bem o nosso canal. Dê um like, visualizem. E voltamos amanhã. Da Climaterra, Ronald Coutinho.